Aí rapaziada, o negócio já não começa legal quando aqui a tela do jogo já não é muito convidativa, mas cês tá ligado que por vocês eu vou até Marte, então vou com tudo aqui nessa budega véia, lá ele mil vezes. Falando sério agora rapaziada, mais um videozinho aqui diferenciado pra vocês. Dessa vez rapaziada o Manonote vai sobreviver em um modpack de terror sozinho, não tenho participação, não tenho ajuda, eu vou ter que enfrentar essas budega véia aqui tudo sozinho. Bom gente bonita, até agora tá tudo normal, nada de ruim aconteceu aqui com o Manonote e eu espero que não aconteça. Suave meus mano, antes que a parada comece a ficar mais tensa, acho que eu vou começar a coletar aqui um pouquinho de madeira Zé, pelo menos pra eu poder gravitar a nossa primeira arma, pelo amor de Deus rapaziada. Ih, pega a madeirinha, ai já começou rapaziada, já começou a palhaçada pro meu lado, madeirinha aqui pelo menos, dá tempo de eu pegar alguma madeira pelo amor de Deus. Ok, deu tempo de pegar aqui nossa madeira rapaziada, eu acho que o negócio tá anoitecendo véi. Opa, ih digitou, eu não digitei um ali rapaziada, não digitei um, rapaziada. Calmou, 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 ficou de noite rapaziada, ficou de noite. Ai, nossa não tem madeira o suficiente, lascou rapaziada, lascou, lascou, lascado, lascou, pera que vai dar certo, até agora não apareceu nenhuma criatura. Não tenha medo Manonote, não tenha medo Manonote. Tá rapaziada, eu consegui coletar aqui um pouco de madeira. Cara, eu sei que tá escuro pra cascalho pra vocês aí, mas eu vou dar um jeito rapidão. Craftar aqui nossa picareta, cavar aqui um buraco rapaziada e bora coletar aqui nossas primeiras pedras mano, pelo amor de Deus. Ok, eu não tinha visto antes, mas aqui tem uma vila mano, acho que eu vou ficar aqui por enquanto. Ok, aqui tem pão, maravilha, já consegui alimento. Calmou rapaziada. Ai, o que que tá me batendo, eita. Pera que eu não posso morrer. Tá, eu vou precisar eliminar aquelas criaturas pra eu poder dormir. Acho que pode ficar botando medo no Manonote né. Corre, corre Manonote. Rapaziada, até agora tá tranquilo Zé, até agora tá tranquilo. Tá tranquilo mais ou menos rapaziada, acho que eu vou dormir. Dá licença. Bom, até agora nada de anormal aconteceu comigo, rapaziada, tô achando até estranho. Tô ficando com medo, com medo, porque já era pra tá aparecendo alguma criatura doidona. Meu Jesus amado. Eita preula. Nossa senhora, deixa pra lá. Não quero saber de você. Eita preula rapaziada. Meu Deus do céu cara, que que foi isso? Olha as criaturas que tem nessa bodega velha de mundo. Rapaziada, na moral né, Fernando não. Mas eu acho que o Manonote tá começando a peidar na farofa, Zé. Na moral Zé. Não tô gostando do como tá ficando o clima, não tô gostando. Suave rapaziada. Já que até agora não apareceu nada de anormal aqui pro Manonote, eu vou aproveitar esse tempinho aqui que tá tranquilo. E vou tá fazendo aqui algumas coisinhas que são difíceis de fazer quando essas criaturas do capiroto aparecem, tá ligado? Como por exemplo, coletar bastante, mas bastante madeira. Craftar aqui também mais algumas ferramentas. Na verdade as ferramentas que estavam faltando, como picarita de pedra. E também rapaziada, eu vou craftar uma parada que eu não crafto, que é uma espada. Se caso a gente precisar irritar as criaturas mais rápido, tem aqui uma espadinha na mão. E vou tá aproveitando aqui pra tá coletando um pouquinho de carvão, que vai ajudar a gente pra cascar dentro dessas noites obscuras. Que na moral rapaziada, não dá pra ver nada de noite aqui, véi. Papo reto mesmo. Meus manos, a parada é o seguinte, como eu acabei esquecendo de pegar a cama da vila, eu vou aqui pegar algumas lâmpas, a gente tá podendo craftar aqui uma caminha pra gente tá podendo marcar nossos spawns. Porque se caso a gente morrer, a gente vai nascer lá nos cafudel do Judas, entendeu? Rapaziada, acho que deu ruim, hein? É impressão minha? Ou é essa bodega véia que tá começando a noite, vocês... É, agora ela ficou lascada. Oxi! Como é que bodega véia essa daqui? Pera aí, meus manos, que eu tô desconfiando de algo, hein? Algo de ruim vai acontecer, pera aí. Pera aí, não, não anoiteça não, pelo amor de Deus, pera aí. Tá, rapaziada. Tudo tranquilo até agora? Só foi uma mensagem no chat, eu acho que nada de ruim vai acontecer comigo. Que Deus que me ouça, pelo amor de Deus. É, fi. Tem que aprender a sobreviver na selva, igual o Richard. Opa! Ô, 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 ô. Qual foi? Qual foi? Bota a cara! Dá a cara! Você tá maluco, rapaz? Vai gritar na minha orelha... Ah... Aí, rapaziada, não é por nada não, mas eu tô curioso, hein? O que que essa bodega véia aqui, meu Deus? Apareceu do nada, Zé. Oxi, oxi. Ai, meu Deus! Caraca, velho, o que foi isso, gente? Oxi, oxi. Ai! Rapaziada, rapaziada. Dorme, dorme, Nott. Meu Deus, Nott. Meu Deus, meu Deus. Ele tá ali. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Calma, calma. Meu Deus. Calma aí. Ai! Não! Ai! Meu Deus, capiroto. Nossa, sai daqui. Não, ainda bem que... Ué, ué, rapaziada. Eu fui teleportado pra outro lugar? O que que aconteceu aqui, rapaziada? Ah, não, rapaziada. Meu Deus do céu. Jesus amado. Fui teleportado pra outro lugar, rapaziada. Olha que doideira, Zé. Ah, não, vou ter que começar tudo de novo. Eu não lembro qual eram as coordenadas que eu tava lá. Grila, Zé. Nossa, vou ter que começar com ele e tava as paradas de novo. Eu não sei o que aconteceu. Fui teleportado pra outro lugar, mano. Olha que doideira. Como é que os caras conseguem deixar um jogo de Minecraft desse jeito, véi? Não pode. Assim acaba com o papai not aqui, véi. Pelo amor de Deus. Vamos aqui novamente craftar nossa mesa de trabalho. Com a mesa de trabalho eu vou craftar aqui uma picareta, como de costume, né? E com essa picareta, rapaziada, na verdade eu vou dar mais uma voltinha, velho. Mano, eu tenho que tomar cuidado que ainda tá de noite, né? E eu tô moscando andando que nem um doidão aqui nessa escuridão. Cara, olha ali. Olha o breu, rapaziada. Olha o breu. Se sai daqui, ô criatura esquisita da priula. Esse Driller me pegou uma vez, mas não vou deixar ele pegar de novo, não, véi. Papo reto. Que bicho aterrorizante, véi. Jesus amado, como que pode, velho? Tá, rapaziada. Já andei demais e não encontrei nada, não. Vou ter que cavar na terra aqui pra encontrar a Preda. Mano, o que que essa criatura aqui é? Ela não me ataca? Ela não faz nada? Ainda bem que só tem ela, né? Ainda bem que só expona ela de aterrorizante. Imagina esses esponotes. Ai! Beleza, rapaziada. Acabei caindo aqui numa parada. E eu tava precisando de pedra mesmo. Só que deve estar escuro pra caraca pra vocês aí, né, Zé? Pelo amor de Deus. Peço perdão aí, ouvintes de plantão. Mas vocês vão ter que ficar por enquanto aí, rapaziada, com essa escuridão. Porque eu não tenho carvão. Não tenho nada, menino. Nada. Tá, pera aí, rapaziada. Oh! Oh! Opa! 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 Deus me livre e guarde. Rapaziada, se jogar em dupla é uma coisa... Vocês ouviram? Vocês ouviram, rapaziada? Ai! Puta do seu Jesus amado! Deus do céu! O que que foi aquilo, rapaziada? O que que tinha ali naquela caverna, véi? Rapaziada, eu tô tão paranoico que até aquele porco olhando pro nada tá me dando medo. Ai, eu preciso iluminar essa bodega véia, Zé. Preciso iluminar. Ai! Que susto! Deus, faz com meu coração. Não, pelo amor de Deus, cara. Não fica de dia nunca, não? Eu sou muito... Eu sou muito burro, cara. Pera aí, pera aí. Opa! Ah, não. Não, por favor, Aerobrine. Deixa eu ir... Ai! Sai daqui, Aerobrine! Sai daqui! Meu Deus! Sai daqui! Deixa eu pegar aqui essas tochas. Ela ilumina na mão, pelo menos? Ilumina? Tá, as tochas iluminam, eu acho. Ilumina nada essa bodega véia tá apagada, Zé. Rapaziada, não fica de dia nunca, velho. Pelo amor de Deus, cara. Se um dia eu falei que o jogo de Minecraft é pra criança, eu estava enganado, Zé. É pra... É pra adulto, pra criança, pra quem... Pra tudo nessa bodega véia. Caraca, eu perdi tudo que eu tinha. E eu tinha uma parada que tá em falta pra mim agora. Alimento. E veio uma criatura aqui pra pegar o Manonote e eu tô na roça, rapaziada. Que nem correr eu consigo. Você sai. Beleza, eu acho que tá amanhecendo, rapaziada. Tá amanhecendo. Ah! Também, sai daqui. Porquinho, tu vai ser vídeo de alimento pra mim, tá? Toma, matei. Obrigado, Deus! Por estar mandando esse sol pra gente. Não, não dá, rapaziada. Não dá, velho. Como que pode? Ó, parkour. Cara, eu só queria ter spawnado perto do local onde que eu morri, velho. E uma lazão, salve a lazão. Pena que eu não tenho célula pra domar vocês, velho. Ia me ajudar pra cascar. Ia dar pra me fugir das criaturas, ó. Bapit Vupit. No instante. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. What was that? Rapaziada, não sei ler em inglês, mas eu preciso saber o que eles estão falando comigo, ó. Rapaziada, basicamente tem alguém falando comigo ali. É... Eu traduzi essa parada aqui, ó. Aqui em cima tá dizendo aqui que eu não consigo dormir. One can't sleep. Sleep? É, aqui embaixo tá falando. O que foi isso? Meu irmão, se tu não sabe, quem dirá eu? Eu não sei o que aconteceu, que eu spawnei aqui nos cafudel do Judas. E agora eu tô com fome e não tem alimento por perto. Poderia spawnar aqui o alimentozinho, né, irmão? Né, Zeca? Caraca, velho. Beleza. Ah, e tete. Consegui aqui carvão. E tete, e tete. Rapaziada, agora já era. Tem um luz, tem um luz pelo menos. Aí já vou aproveitar aqui pra tá craftando uma picareta de pedra. Essa picareta de madeira me ajudou, mas não dá pra ficar com ela, não. Bom, pelo menos agora, rapaziada, eu tenho, é, iluminação. Eu tenho a iluminação aqui. Sim, eu falo a iluminação porque eu quero. Ai, não, tá falando errado. Falo mesmo. Rapaziada, eu encontrei uma estrutura aqui, só que... Será que tem comida nela? Eu tô com medo de encontrar alguma coisa estranha. Jesus amado. Rapaziada, será que é uma boa entrar? Eu vou, mano. Vou nessa. Ai, meu Deus do céu. Toc, toc. Tô entrando, tá? É, desculpa tá entrando invadindo seus aposentos, mas ó, eu tô com fome. Meu Deus, cara. Note, sai daqui, Note, mas a curiosidade bate alto, rapaziada. Jesus amado. Eu tô com medo, eu tô com medo, rapaziada. Tá, rapaziada, eu vou ver se dá tempo de eu traduzir essa parada e ler pra vocês. Bom, a parada é o seguinte, rapaziada. Montes da reunião do conselho. Parece que é um novo surto em qualquer coisa. Primeiro, estamos... Não posso falar essa palavra, mas ferrados, eu acho. Gomenel disse. Algo importante, mas esqueci de citar. Não me importo. Eu não entendi nada, mas eu tô aqui na segunda página. É engraçado. Não sei, eu comecei. Que butega, velho, é essa? Parece que eles estão brigando aqui, rapaziada. Tá, será que aqui do outro lado é a mesma coisa? Não, peraí. É diferente aqui, rapaziada. Vou ler pra vocês, hein. Tá ficando da hora essa história aqui, hein. O jogador não está ouvindo? Aldeão. Estou novo. Eutrik, das entidades hostil. Está aterrorizando as aldeias. Relatados foram recebidos. The Village. Vem dos olhos. Peraí, deixa eu pular pra próxima página. O jogador está sorrindo em branco. Vou falar com ele depois da reunião. Rapaziada, eu não entendia nada, velho. A linguagem inglesa é estranha. Irmão, como você tá? Você tá tranquilão? Peraí, que ele tá falando comigo. O Aldeão tá falando comigo, rapaziada. O Aldeão tá falando comigo. Rapaziada, olha o que o Aldeão disse pra mim. Deus me livre o guarde. Deixa eu ver o que o Aldeão disse pra mim, rapaziada. Você não deveria estar aqui. Vai sucumbir com a infecção. Bem, se você quiser ouvir como eu acabei assim, então fique. Mas essa infecção me torna conta. E eu quero você. Quer o quê, irmão? Eu vou sair fora daqui. Peraí, rapaziada. Irmão, quero te ajudar. Quero ver pegar eu, meu irmão. Quero ver pegar o Manonote. Rapaziada, basicamente, eu não entendi basicamente nada. O que aconteceu ali, pelo que deu de eu entender, é que aquele village está infectado e tá tendo um surto aí nas vilas. Com essa parada aí que ele estava no rosto aí todo preto. E que é pra mim tomar cuidado, tá ligado? Vou tomar cuidado então, meu irmão. Se você falou, tá dito. Rapaziada, eu peço perdão pela minha dicção aí em falar inglês pra vocês. Ao mesmo tempo que eu estava gravando, eu estava traduzindo aqui no celular. E foi isso que eu entendi, rapaziada. Basicamente é um surto de infecção aí. Ah não, um H de Aerobrine. Se esse bichão aparecer de novo, Zé, eu tô lascado. Porque eu não tenho como lutar com Aerobrine. Bora continuar aqui nossa aventura. Vou pra um local que é aberto, tá ligado? Melhor de se movimentar, de se... Ó, esse daqui já me deixou com medo. Cara, eu preciso urgentemente achar uma... Cara, eu preciso urgentemente, rapaziada, coletar um pouco de lanche. Boa, achei uma vila. Beleza, maravilha. Parkour? Caraca, faz quanto tempo, rapaziada, que a gente não vê uma ravina? Meu Deus, cara. Que nostalgia de explorar as ravinas do jogo. Ai! Meu Deus, já perdi a nostalgia das ravinas. Meu Deus do céu, cara. Deixa eu ratear pelo menos aqui alguma coisa. E aí, vil... Ué, eu jurava que tinha um village aqui dentro. Já vou marcar meu spawn point aqui, rapaziada. Se caso aparecer alguma criatura, eu pelo menos vou nascer aqui nessa vila. Deixa eu coletar aqui novamente mais um pouco de trigo. Ai, meu Deus do céu. Será que dá tempo de eu traduzir pra vocês, rapaziada? Traduzir, rapaziada, e basicamente tá escrito... Você sente que tem alguém te perseguindo? Meu irmão, se eu sentisse, eu já tava é longe daqui, Zé. Então para de falar comigo, pelo amor de Deus. Ah, Herobrine. De novo não, Herobrine. Herobrine, seu Zeca Tatu, velho. Peraí. Vou dormir. Vou de dorms. Amir? Ha, ha, ha. Nada vai me atacar agora. Ai! Herobrine é um Zé, velho. É um Zé Ruelis, Herobrine. Ô, meu Deus do céu. Ele ataca, deixa a gente com escuridão, cegueira. Meu Deus, velho. Tá, rapaziada. Eu acho que de dia é mais tranquilo, mano. Os bichos aparecem mais de noite. Então se eu tiver uma cama por perto, já vai me ajudar pra cascalho, tá ligado? Aí, se liga só. Tem uma estrutura aqui, rapaziada. Mas eu acho que vai ter lava nela. Deixa eu ver se dá pra tampar aqui essa lava. Será que tem alguma coisa aqui? Caraca, rapaziada. Eu pensei que era só um bloco... Não acredito nisso. O Herobrine percebeu que eu estava do lado de uma lava e apareceu pra me assustar. E fez que eu caísse lá dentro, Zé. Qual que é a probabilidade de ele aparecer bem na hora que eu tô saindo aqui da lava? Aí, rapaziada. Papo reto. Tô começando a peidar na farofa. O barulho tá ficando tenso. Ó, tu vem. Tu vem, MCV. Tu vem. Tu vem também. Aí, meu Deus do céu. Bom, rapaziada. É o seguinte. Como o Herobrine simplesmente fez eu me jogar na lava, eu vou ter começado o zero aqui novamente. Ah, rapaziada. Deixa eu coletar alimentos. Deixa eu terminar de falar. Eu vou ter começado o zero praticamente de novo, rapaziada. Porque não sobrou nada. Caiu basicamente tudo na lava. Mas tá suave. Ainda bem que a gente marcou o spawn aqui na vila. Velho, namorada. Essa parada foi muito bizarra, rapaziada. Vou aproveitar pra colher aqui também, rapaziada. Um pouquinho de madeira. Tomara que dê tempo e não aconteça nenhuma coisa de anormal aqui comigo. Porque, pelo amor de Deus. Craftar aqui um pouquinho de comida. Na verdade, eu craftei muita comida, rapaziada. Consegui 64 do pão. Pelo amor de Deus, muita coisa. Rapaziada, eu vou vir aqui nessa caverna e vou tentar coletar aqui um pouquinho de pedra, mano. Porque também não sobrou quase nada de preda pra gente. Ah, meu Deus do céu, rapaziada. Esse barulho de novo, cara. Eu acho que tem alguém me observando, mano. Ó, papo reto. Tem alguém querendo pegar o Manonote. Lá ele. E pra ajudar, rapaziada, eu solto o pó da rabiola. Ah, não. O que é aquilo ali na frente? Vou craftar aqui uma espada. Vou craftar mais stick. E vou craftar aqui também o machado. Ok. Deixa eu ver o que que tem ali na frente. Que tinha alguma coisa pegando fogo, rapaziada. Olha a impressão minha. Eu acho que era algum animal, ó. Porque... Oh, meu pai amado. Ai! De novo não, Aerobrine. Cara... Ai! Mesmo sabendo, rapaziada, que ele vai só chegar perto da gente e assustar... Dá medo, mano. Dá muito medo, de verdade. Rapaziada, é o seguinte. Vou marcar meu spawn aqui novamente. E vou roubar uma caminha dos villagers. E vou descer numa caverna cavernosa pra me coletar um pouco de ferro. Porque eu tô escutando muito esse barulho. E eu acho que é melhor eu tá um pouco mais protegido. Tá, rapaziada. Será que a gente consegue encontrar ferro fácil aqui? Porque eu vou ser sincero com vocês. Eu tô com um pouco de medo de me aventurar nessas cavernas aí, Zé. Papo reto. Deus me livre. Tá, rapaziada, acho que eu vou ter que ir mais profundo aqui dessa caverna. Porque nessa ravina aqui já não tem mais nada, ó. Tem carvão, pelo menos. Ah, para com esse barulho, por favor, velho. Tenha dó do Manonote, mano. Rapaziada, vocês tão vendo isso daí, velho? Rapaziada, eu tô me aprofundando um pouquinho mais da caverna. Mas sempre na cautela. Eu realmente tô cagando, rapaziada. Eu tô peidando na farofa. Aquilo ali é um ovo? Que que é isso, rapaziada? Parece que eu tô num ninho de alguma aranha. Cara, isso não tá cheirando nada bem. Ai, uma aranha! Sai! Matei. Meu Deus, uma aranha venenosa? Essas são as piores, rapaziada. Um ovo de aranha venenosa. Cara, papo reto. Tô me cagando todinho, rapaziada. Esse negócio dá muito medo, menor. Vou aluminar essa bodega velha toda. Quero ver vocês spawnarem as suas criaturas asquerosas. Ah, achei ferro. Graças a Deus. Rapaziada, quer saber? Acho que eu já vou colocar meus ferros pra torrar. Papo reto mesmo? Vou craftar aqui essa mesa de trabalho. E vou coletar mais um pouquinho de pedregulho pra mim poder craftar uma fornalha, Zé. Fornalha craftada. Deixa eu colocá-la aqui. E vou colocar esses 9 ferros para torrar. A minha intenção com esses 9 ferros até agora é craftar pelo menos um escudo e uma calça. Tá, rapaziada. Isso provavelmente é teia de aranha. Ok. Deixa eu aluminar aqui. Pra evitar de eu ser pegado por costas, tá ligado? Por algum zumbi ou algum monstro. Lá ele. E aí, meu parceiro? Suave? Ele não me ataca, não faz nada, graças a Deus. Ai, que susto. Nossa senhora, não faz mais isso não, Zé. Caraca, que susto. Tá, eu já consigo aqui, rapaziada, craftar nosso primeiro... Pera aí. Nosso primeiro escudo. Só que o problema é que eu tenho que ficar com a tocha toda hora na mão, tá ligado? Ah, velho, esses barulhos que me dão medo, rapaziada. Ai, meu pai. Cara, deixa eu vir aqui craftar uma calça. Agora eu vou tentar me aprofundar mais aqui nessa parada. Beleza? Temos aqui um baú. Opa, uma mochila de ouro e uma picareta de ferro. Maravilha. Ok, rapaziada, explorar essas cavernas... Que susto. Tá tranquilo até agora, graças a Deus. Cara, eu vou colher daqui um pouquinho de lápis lazuli, Zé. Será que quanto mais fundo a gente for, rapaziada, mais o perigo é? Entendeu? Tipo, desci lá no escafundel do Judas pra ele ser uma criatura do capiroto. Cara, que bizarro isso daqui, véi. Papo reto. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Cara, eu vou ficar full ferro e vou zarpar dessa bodega véia. Na moral. Deus me livre o guarda. Ainda bem que... Você viu isso? Você viu isso? Eu vi. Eu vi, rapaziada. Ai! Nossa, ainda bem que ele não passa. Ele não passa. Toma. Toma. Graças a Deus que ele deve ter uns 35 metros, véi. E não passa aqui. Matei, matei. Dropou alguma coisa? Dropou nada. Dropou nada? Ah, dropou essa parada aqui. Ah, mas mesmo assim, dropou nada. E bodega véia? Tá, deixou a ilumina aqui, né? Vou coletar aqui mais um pouco de carvão porque é minha... Ai, meu Deus! Vou coletar mais um pouco de carvão. Ah, vou sair daqui. Não quero coletar mais merda nenhuma, véi. Vou coletar é ferro. Isso sim, rapaziada. Ferro é bom. Mano, até agora tá tranquilão, rapaziada. Graças a Deus. Não apareceu nada de anormal que continue assim, né, rapaziada? Rapaziada, tô tão em choque que qualquer coisinha eu desconfio, tá ligado, Zé? Bora vir aqui colocar esses 15 ferros que eu consegui coletar. Eu acho que com eles eu já consigo ficar full ferro, rapaziada. Rapaziada, tá muito normal pro meu gosto. Eu acho que vai acontecer alguma coisa de ruim. Não é querendo gorar, mas pela minha experiência de Minecraft, eu nunca fiquei tão tranquilo em uma caverna, tá ligado? Mesmo no Minecraft normal, entendeu? Eu tô sentindo que vai vir coisa aí, hein? Beleza, craftei mais algumas tochas pra me precaver, velho. Eu vou coletar aqui mais carvão. Beleza, consegui coletar aqui mais ferros. Deixa eu já colocar eles pra torrar. Vou vir aqui e colocar mais ferro pra torrar. Esses daqui eu já vou aproveitar e vou tá craftando o nosso peitoral. Ok. E também vou, rapaziada, craftar uma espada, mano. Papo reto. Vou vir aqui nessa parada de mina e vou coletar um pouquinho de madeira, porque minhas madeiras acabou. Só pra mim tá podendo fazer, rapaziada, stick, tá ligado? Vou ativar aqui também o peitoral, não posso esquecer disso. Velho, eu poderia muito bem craftar aqui um machadinho, tá ligado, rapaziada? Que dá mais dano. Só que como essas criaturas são muito rápidas, talvez não dê tempo de eu dar o crítico com o machado e esperar o recoy dele, tá ligado? A espada é mais rápida, então por isso que eu vou craftar essa espada aqui. Ai, meu Deus do céu. Bora sair dessa caverna logo. Torra, meus ferro, logo, por favor. Ok, eu acho que eu já consigo ficar full ferro. Não, eu não consegui ainda. Agora eu consigo. Peraí, deixa eu craftar aqui. Ativando esse capacete e essa botinha, eu finalmente consegui ficar full ferro, rapaziada. Cara, já vou pegar minhas coisas aqui e vou usar pá, rapaziada. Porque se eu morrer aqui embaixo, rapaziada, né? Porque se eu morrer aqui embaixo, eu vou dar um bocadinho pra voltar aqui e pegar meus... E é capaz de eu não conseguir encontrar essa caverna de volta, mano. Ok, rapaziada, já estou aqui na vila, ué? Ganhei XP. Rapaziada, a parada é o seguinte. Como nessa parada aqui só tem bicho do capiroto, talvez eu ache que eu vou construir minha base perto aqui dessa vila, tá ligado? Porque daí eu posso estar usando os village e os recursos dela pra estar sobrevivendo aqui, pelo menos no começo, tá ligado? Eu só vou ficar um pouquinho afastado dela, porque sei lá, né, rapaziada. Eu quero construir a minha vila, a minha base, tá ligado? E não é por nada não, rapaziada. Acho que eu vou ficar por aqui, tá tranquilo. Não é muito longe da vila e dá pra mim estar podendo aproveitar os village. Vou coletar aqui mais um pouquinho de madeira, porque minhas madeiras acabaram. E eu vou precisar craftar aqui um pouquinho de baú. Pelo menos uns dois baú duplo. Vou usar essa cama aqui pra estar marcando o meu spawn. Agora eu vou vir aqui e vou craftar, craftar... Três baús. Vou colocar um baú duplo aqui e um baú solitário em cima. E vou guardar essas paradas aqui em cima, tá ligado, rapaziada? Vou pegar só o que eu vou usar no momento, que vai ser... Vai ser ferramentas e armamento e meu alimento, é claro. Rapaziada, vocês lembram daquela casinha que eu achei? Que tinha um village infectado? Mano, a gente não terminou a história deles. Eu fiquei muito curioso agora pra saber o que ele tem a mais pra falar, entendeu? Peraí... Só que como eu sou um cara zoeira, eu acabei fazendo uma brincadeira com ele, que eu deixei ele lá embaixo, mano. Deixa eu fazer o seguinte, ó... Velho, daqui parece uma tumba. Ai! Ai! Meu Deus, que susto! Corre! Jesus! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Corre! Ai, que susto, velho. Pelo amor de Deus. Será que ele tá lá ainda? Rapaziada, desculpa pelos gritos. Desculpa. Mano, o que que foi isso, cara? Que susto! Eu fui sugado, rapaziada. E pra ajudar, mano, eu caí num buraco. Agora, cadê meus itens, velho? Não tava preparado pra isso? Eu realmente não estava preparado? Ó, foi aqui que eu caí. Será que ele tá aqui? Nossa, eu coloquei até tocha, rapaziada. Eu não tava preparado pra isso, rapaziada. Não estava, de verdade, mano. E eu não trouxe meu escudo pra ajudar. Vou craftar um escudo aqui rapidão. Eu fiquei caçando ele, rapaziada. Eu não consegui achar, velho. Deixa eu craftar um escudo aqui, porque... Ai, craftei dois. Ah, que silage, que pode ser, rapaziada. Bora voltar lá na história agora do village, que eu fiquei curioso pra terminar a história dele, rapaziada. Pera aí. Se eu conseguir terminar a história dele, né, rapaziada? Se nenhum bicho me atrapalhar, tá suave. Ó ele aqui. E aí, meu parceiro, como que você tá? Tá, rapaziada, deixa eu ver o que que ele tá falando ali. Deixa eu ver o que que ele tá falando. Pera aí. Rapaziada, o que que tá acontecendo, mano? Rapaziada. Pera aí. Ai, rapaziada. 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 Rapaziada, lascou. Corre, mano. Corre. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Corre. Corre. Meu pai. Jesus, corre. Corre. Meio coração. Morre. Rapaziada, não vou voltar lá. Não. Eu não vou voltar lá. Ai, meu pai. Ah, não, rapaziada. Tem até bloodmine. Ai, meu Deus. Eu quero dormir. Ai, finalmente, rapaziada. Eu consegui dormir. Mano, o que que foi isso? Aquele village infectado tava destruindo tudo que ele tava vendo pela frente. Eu nem sei pra onde que eu corri, rapaziada. Sai daqui, aranha. Não quero papo contigo, não. Rapaziada, eu corri tão desesperado que eu não lembro pra onde... Aqui, achei. Achei meus itens. Caraca, ainda bem que pelo menos a gente quase morreu de coração, mas conseguimos aqui itens. Boa. Molecote. Conseguimos aqui bastante madeira. Meu Jesus amado, rapaziada. Que que é isso, gente? Eu sabia que eu não deveria ter mexido com aquele village, rapaziada. E no final das contas, nem adiantou ter o escudo. O escudo serviu pra nada, velho. Que nem Deus Paz. Cara, eu vou coletar aqui essas pedras. Eu vou coletar. Eu não quase morri do coração à toa, não. Deus me livre o guarda. Vou coletar sim. Não quero saber. Cara, eu acho que chega de susto, né, rapaziada. Acho que eu vou voltar pra minha casa. Na verdade, voltar pra minha casa não. Vou voltar pro local onde é que eu quero construir minha casa. E vou tentar continuar ela, né? E vou tentar fazer alguma coisa por lá, mano. De novo, de novo, velho. Gente, que susto. Sumiu? Sumiu, rapaziada? Nossa, que susto, velho. Pelo amor de Deus. O que foi isso? Olha, eu tô até com falta de ar. Ah, já sei o macete. Só vou subir uma toa se aparecer alguma criatura doidona. Ué, rapaziada. Eu me perdi? Será, velho? Ah, não. Tá ali na frente a minha base. Caraca, rapaziada. O que que foi isso, velho? De verdade. O que que foi isso, mano? Beleza, rapaziada. Com essa sequência de susto, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Essa é a parte 1. O meu objetivo é tentar zerar... Ai, meu Deus. Ninguém falou consigo. O meu objetivo é tentar zerar aqui o jogo, rapaziada. Nesse modpack é 100% tenebroso. Mas como eu sou um criador de 100 dias, eu não consigo fazer tudo de uma vez. Pelo menos nesse vídeo, não, rapaziada. Porque ao mesmo tempo que eu tô gravando essa parada aqui, rapaziada. Eu tô gravando 100 dias. E eu faço tudo sozinho. Edito, acho os temas, gravo. Ai, que alívio. Não sei porque ele não me atacou, mas tá tranquilo. Eu que faço tudo sozinho aqui, rapaziada. Então eu não consigo focar em vários parados ao mesmo tempo, tá ligado? E eu vou estar disponibilizando aqui uma metinha de like, rapaziada. Se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, eu trago aqui a parte 2. E vai ser zerando essa bodega velha de jogo.